Feche os olhos, respire bem fundo E sinta o mundo instalando então Cuidado com a corda, girando ligeira Fazendo poeira, batendo no chão Quem não for ligeiro, quem cansa primeiro Vai perder o jogo a se entregar Roubando corda, artista de circo Ganhando saúde pra vida encarar Agora escuta Paris Filmes e a Turma Colosso trazem pra você o maior presente dessas férias Dona-me, pessoal Hoje é dia do cachorro e o que eu quero mais é me divertir Eu só tava querendo ajudar Mas quando é que vocês vão aprender a confiar em mim? Eu estou avisando para trás todo mundo O que foi, ó minha dourada? Sente-se mal? Super Colosso, o filme, agora em tela grande Uma sensacional e fantástica aventura dos cachorros mais engraçados da TV Super Colosso, o filme Super Colosso, o filme, Priscila, Gilmar, Castilho, Capachão, JF, Nestor, Jaca Palladium, Bulborg Enfrentam a malvada família furtado, a terrível arma de cachonga e as horripilantes pulgas canibais Super Colosso, o filme Apresentando Luana Piovani, Marcelo Cerrado, Camila Pitanga, Gerson de Abreu, Thunderbird E mais uma galera super animada de convidados Super Colosso, o filme, música, aventura, romance, risos e muita emoção Um filme para todas as idades Não perca, traga seus filhos Super Colosso, o filme Super Colosso, patrocínio Suquita, aventura de verdade E farinha láctea no esclê É força no mingau E farinha láctea no esclê